E nós estamos aqui com a nova armadura do Ninda no PK-XD, Noylan! Essa armadura que tem capa, que tem morcego que sai dela, mas que não está com o poder completo ainda, não é isso mesmo, Noylan? Pois é, não tá muito legal, mano? Tá muito top, mas eu ouvi dizer que esse poder aqui do pulo não é o poder completo dela. Aparentemente ela tem um poder misterioso que ainda não foi revelado, não é mesmo, cara? É, não foi revelado ainda, mas eu já tenho alguns palpites. É, então é isso que eu ia falar, Noylan, você está muito mais por dentro dessa nova atualização aqui da armadura do que eu. Inclusive das armaduras grátis que eu quero mostrar para a galera aqui do meu canal hoje. Então eu resolvi fazer um esquema bem top, Noylan. Ó, é o seguinte, você tem as informações de onde estão as caixas secretas da armadura grátis e das teorias e tudo sobre essa armadura aqui, não tem? Tenho. E eu tenho código de gemas para distribuir para você e para a galera, mano. Então, vamos fazer o seguinte, você mostra para a gente tudo sobre as armaduras grátis e eu te dou gema grátis e gema grátis para a galera, pode ser? Então, eu acho que é um bom combinado. Ótimo, é um ótimo combinado. Então, galera, é o seguinte, para você que não sabe, para colocar código de gema no PKXD agora é no site do PKXD. Não se preocupa que no final desse vídeo, quando o código estiver completo, eu vou mostrar para vocês como é que faz para colocar o código lá através do site, fechou? E agora eu vou passar para vocês a primeira parte do código, que é RNC, beleza? RNC são os três primeiros dígitos do código. E já que eu passei código, Noylan, anota aí, porque agora você tem que me mostrar onde está a primeira parte da armadura, mano. RNC, tá, já anotei, mano. Vamos ver o que eu vou te mostrar. Mas, ó, primeiro você tem que entender uma coisa, querinha. O quê? Aquela ali é a armadura do Ninda, tá? Certo. Agora eu vou te mostrar uma outra armadura que também é do Ninda, só que ela é uma armadura grátis que a gente não precisa comprar. É só pegar em caixas secretas que estão sendo reveladas aos poucos, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, a armadura do Ninda não vai ser a gratuita. A armadura que a gente vai pegar agora é de graça. Sim, mas ela também é do Ninda. Hum, tá, tá, mas me mostra logo, Noylan, não fica parado, não. Eu já vou te mostrar, mas antes, só para você ficar morrendo de inveja, dá uma olhada na minha e une aí uma coisinha para você ver essa nova armadura de perto. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Ah, une seguindo... Ah, tá, eu tenho que olhar na sua, une? Sim, olha aí. Caraca, o Ninda está vestindo ela! Sim, essa é a armadura que a gente vai pegar agora. E eu vou te mostrar onde está a primeira caixa. Meu Deus, beleza, mas, ô, Noylan, essa aqui é uma calça amarela? É essa calça mesmo a calça da armadura? Eu acho que não, mas ele devia estar usando uma parte da nova armadura do Admin. Ah, tá, beleza. E galera... Eu sei, eu sei, é muita informação, mas parece que o Admin também vai ter uma armadura também agora, entendeu? Meu Deus do céu. Uma nova, a 3.0. Então, Leila, me mostra logo onde está a primeira parte dessa armadura grátis, que você me mostrando eu passo mais uma parte do código. Pula aqui, meu amigo. Tá, pulamos aqui, pertinho aqui. Ah, ela é essa caixa secreta? Sim, mas você vai bugar se você pegar? Pera aí, Noylan, você não vai acreditar. O que que foi? Não bugou, eu simplesmente peguei outra armadura. Tá atirando, é sério? Não tô atirando, mano. Olha só, a bota que eu peguei você não tem. Ah, não, 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 pera aí. Isso. Tá sem reação, né, Noylan? Eu tô... Ah, não, pera aí. É trollagem, né? Não, mano, eu acabei de pegar ela nessa caixa secreta aí. Tá falando isso? O que, eu tô... É sério isso? É sério, a galera viu, mano. Eu acho que é porque eu não tinha pego antes. Eu peguei essa daqui. Eu acho que eles atualizaram a armadura. Uou, isso faz sentido. Sim. Boa, querida. Então, cancela o que eu disse. Agora, eu acho que essa armadura aí é a original. Galera, descobrimos no vídeo que parece que é a mesma armadura, Noylan. É, mano, eu também não tava sabendo. Eu achei que era uma armadura diferente. Tá, beleza. Vamos lá pra gente ver onde que tá a próxima parte da armadura. E o código, como eu tinha prometido, agora que nós pegamos uma caixa secreta. A outra parte do código é 6SO. 6-S-O. Vão anotando aí, galera. Até o final do vídeo vocês vão ter o código completo. Boa, querida. A outra parte da armadura que a gente tem que pegar tá aqui na praia. Beleza, beleza, mano. Eu tô te seguindo. Pode ir. Ó, vem comigo. Eu sei que tá de noite, mas a gente vai precisar se molhar um pouquinho. Porque aí tudo que a gente tem que fazer é vir aqui. Aí a gente pula ali embaixo. Tá vendo que tem uma caixa aí? Tá, é essa aqui mesmo. É essa aí. Então. Viu aí, que legal? Mano, é isso mesmo, Noylan. É a luva dessa armadura que a gente alugou ali em cima na frente do robozão. É, então. Agora a gente consegue pegar a luva aqui também. Só que até agora só foram liberadas duas secretas com essas duas partes. Então, peraí. Não tem mais as outras partes. É, eu até onde eu sei não tem não, né? Mas vai saber, né? Do jeito que o PK-XD tá gostando de tirar uma com a nossa cara. Mas olha só. Só com essas duas partes você já tem o poder de pulo. Eu tô vendo. Você tá pulando muito alto mesmo. Sim. Essas duas partes, galera. Então vocês podem pegar aí no PK-XD de vocês. Quem não pegou ainda? Porque vai ter essas luvas e botas da armadura. Você não tem essas luvas e botas, né, Noylan? Eu só tenho uma bota porque eu peguei ali agora. Ah, a caixa reapareceu pra você? Aham, aham, aham. Então, peraí. Quem tinha pegado a caixa conseguiu aqueles itens antigos. Você não tem mais aqueles itens antigos ou ainda tem daquela armadura do Ninda da Suyuni? Eu tenho os dois agora. Meu Deus. Que mistério será esse, Noylan? Será que o Ninda se confundiu e liberou uma armadura sem querer antes nas caixas? Ah, isso faz um pouco de sentido. Porque com esse negócio do glitch acontecendo e atualização e PK-XD Builder e Nova Ilha, eles devem estar ficando lelé da cuca. Exatamente. Mas olha, combinado não sai caro. Então vai lá mais uma parte do código. Que é 65A. Anota aí, Noylan. 65A, beleza? 65A, pronto. Tá anotado. Lembrando, galera, que esse código vai dar gemas, tá? 30 gemas, mas são 600 resgates. Então as 600 primeiras pessoas que resgatarem vão poder conseguir ele. Mas tem mais uma parte que tá faltando ainda, Noylan. Porque ainda tá faltando a nossa teoria final pra mandar pra galera, mano. É, qual é a nossa teoria final? Bom, o robôzão, Noylan, ficou preto, né? Eu vou até deixar de dia aqui pra galera ver melhor. E agora, tá misturando meio que Halloween com aniversário, porque o céu ficou de aniversário, com armadura, com negócio de linda. Mano, você tem alguma teoria sobre o porquê que tá o robôzão assim? E porquê dessa armadura agora? Sim, eu tenho. Você lembra qual que era a cor da obsidiana lá no Minecraft quando a gente jogava? É, era dessa cor mais ou menos obsidiana, né? Então, e você lembra que era muito difícil de quebrar ela, é muito resistente, né? Eu acho que o robôzão, ele tá assim porque o Ninda fez ele ficar desse jeito e aí criou essa armadura. Porque o Glitch, até agora, é um dos seres mais poderosos do PK-XD, porque a armadura dele é muito forte. Então eu acho que o Ninda criou uma nova armadura pra bater de frente com o Glitch e ainda deixou o robôzão mais poderoso pra que não aconteça com ele. O que aconteceu da última vez, assim o Glitch não vai ter tanto poder no terceiro aniversário do PK-XD. Então quer dizer que você acha que essa armadura é feita de obsidiana, que é um minério muito forte e que seja capaz de proteger o robôzão e quem usar essa armadura do Glitch? É, a parte da obsidiana eu tenho quase certeza, porque isso aqui parece muito. Ai, caraca, é verdade galera, essa teoria do Ninda faz muito sentido. Então agora, Ninda, você merece a última parte do código pra ganhar gemas. Eita, então me fala logo que eu quero saber, vai. Tá, a última parte do código é WPD. WPD. Então agora, galera, basta você selecionar todo o código que eu falei durante todo esse vídeo, beleza? E seguir o tutorial que eu vou passar pra vocês agora de comentar no site do PK-XD, que vai estar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo e resgatar esse código de 30 gemas pra sua conta. Então você vai ter que voltar o vídeo aí se você não anotou durante o vídeo. ver todas as partes do código que eu passei, são quatro partes. E aí vai ter o código completo pra colocar lá. Então bora pro site pra eu mostrar pra vocês como é que funciona. Vamos! Então quando vocês entrarem aqui no site do PK-XD, galera, vai estar essa tela aqui. Vocês vão clicar nesse menu aqui em cima em promo code e vão ser direcionados para uma outra página que parece a página de início do próprio PK-XD. Aqui vocês vão colocar o seu usuário e sua senha e clicar em entrar. Clicou em entrar, você vai estar aqui nessa página e já vai aparecer aqui o seu nome, sua hashtag, suas moedas e suas gemas. E é aqui onde você vai inserir o promo code, né? Que é o código que eu acabei de passar pra vocês durante o vídeo inteiro e clicar em resgatar, beleza? Então aí você vai ter as suas gemas na sua continha. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo passando todas as informações dessa nova armadura que deve chegar em breve junto com a atualização do PK-XD Builder. Mas ainda tem um mistério sobre o poder dela, né, Noiva? É verdade, muito misterioso, cara. Se vocês quiserem um vídeo, galera, pra nós fazermos uma investigação na Kirin Space para descobrir o poder dessa armadura, comenta aí embaixo no campo dos comentários, beleza? Não se esquece de deixar o like e de correr pra resgatar o seu código porque são só os 600 primeiros. Acaba rapidinho, galera. Então corre lá, fechou? É nóis! Valeu! Tamo junto! E... Falou! Falou! Falou!